Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you'll see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I don't know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in my way, let it push you to see, I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors, that we all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio pra vocês. Galera, é o seguinte, deixa aquele likezão, o joinha, beleza? A série tá precisando muito disso no momento, mano, no momento que o YouTube tá passando. Então deixa o like e compartilha pra pelo menos uma pessoa aí que ainda não conhece o canal, beleza? Vamos chegar aos 2 milhões, mano, vamos fazer esse filme do Vida de Jovem sair, pode crer? Conto com todos vocês, mano, se todo mundo decidir tirar um tempinho, 5 minutinhos pra compartilhar, já vai ajudar, beleza? Então eu sei que vocês vão me ajudar, mano. E é isso aí, o canal da galera que vai participar vai tá na descrição, passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida, beleza? Tamo junto, velho é nóis, embora pro vídeo. Porra, velho, caramba, caramba, mano, que 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 tem naquela porra daquele carro dele? Eu fiz de tudo, investi toda a minha economia, até o dinheiro que eu ganhei, eu ganhei dele, ele conseguiu. Ah, caramba, fiz de tudo pra montar esse carro, pra esse carro servir, e eu vou lá e perco pra ele daquele jeito, de forma humilhante. Ah, na frente de todo mundo, tinha muita gente ali, muita, muita. Que ódio, velho, que ódio, que ódio, que ódio eu vou quebrar essa lata velha toda, essa merda de carro, só me fez passar vergonha. Se eu soubesse, eu não tinha perdido todo o meu tempo. Ah, mas aquele desgraçado não vai ver, ele não pede pra ele esperar, não. Mas primeiro eu vou ter que dar um fim nessa merda, tá fumaçando o desgrama, tá fumaçando. Porcaria de carro velho, ah, que estranho, explode aí, peste de carbunho, é uma merda, tomara que exploda, essa praga vai pro quinto dos infernos. Ah, que ódio, tudo que eu fiz não deu certo. Ah, remônio! Isso, tudo que eu fiz não deu certo, tentei de um jeito e não deu. Mas agora, agora tá na hora do plano B, e aquele TJ não perde por esperar. Caraca, que barulheira é essa, velho? Os caras tão quebrando tudo aí na frente, velho, que que é isso? Que taria, os caras ficam falando, velho. O que que tá acontecendo, mano? Eu já falei, velho, da última vez eu que tive que tirar o carro pra poder sair, ó. Dá pouco espaço aqui, ó. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não vou tirar, você que vai tirar agora, mano. Não, você pode tirar aquele carro de lá da frente, lá. Não, 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 não. Simão, dá, não, 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 não. Que que tá acontecendo, que isso, rapá? Que que tá acontecendo, mano? Que que tá acontecendo aqui, que que tá acontecendo aqui, mano? É o El, quero saber não. Que que tá acontecendo, mano? É carro do El, carro do Lucano, meu não, tá. Ah, o carro é seu também, ó. Que que aconteceu, mano? Que que aconteceu, mano? E qual é o motivo do porradeiro? Olha o tanto carro, tem jaca. Olha o quanto carro aqui, mano. Olha isso aí. Mano, tem muito carro, velho. Muito carro e muita moto aqui, velho. Tá de sacanagem, velho. Aí, na moral, posso falar um negócio com vocês, mano? Dá não. Eu tava até conversando com o Lucão esses dias aí, mano. A gente tem que... A gente tem que resolver essa parada aí, velho. Não dá pra... Não dá pra ficar assim, não, velho. Muito apertado. E agora, vamos supor... Ah, eu tenho que sair com a Z4. Se o Duke não estiver aqui, eu tenho que achar ele pra ele tirar o carro de trás ali pra poder sair. Aquela banana mecânica ali na frente. Caraca, mano. Tá tenso mesmo, viado. Ó, a gente tava falando e tipo assim, eu acho que todo mundo não quer perder dinheiro, né? Mas eu acho que vai ser pra um bem de todo mundo, entendeu? O único lugar de perder dinheiro é o Duke aqui, ó. Que aposta a corrida e perde, velho. Ele é fraco. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos tomar iniciativa, beleza? Vamos reformar essa casa aqui, mano. Tá ligado? Não vamos mudar nada na estrutura dela lá dentro, não. Deixa ela do jeito que tá. Mas aqui fora, mano. Tá de fora. Aqui fora. É, a gente aumenta a garagem, faz um monte de parada aí, tá ligado? Pra melhorar, mano, o convívio aqui, tá ligado? Rapaz, sim, sim. Tem como prosicionar, tu já. Tem como prosicionar, mano. Claro que tem, ó. Mas só que é o seguinte, mano. Todo mundo vai ter que desembolsar uma grana aí. Porque não dá só pra um ou dois pagar, tá ligado? Todo mundo, mano. A gente pega o orçamento todinho e divide por todo mundo que mora aqui, entendeu? Aí a gente vai e reforma tudinho. Mas eu posso ajudar também. Ah, demorou. Demorou, mano. Toda ajuda é bem-vinda, entendeu? Então faz o seguinte, ô Duque. Já que você quer ajudar, mano. Faz o seguinte. Liga pra aquela construtora, tá ligado? Aquela construtora lá de baixo. A mais famosa que a gente sempre vê por aí. Liga pra eles, mano. Pergunta quando que a gente pode fazer uma reuniãozinha com eles, tá ligado? Só pra gente ir lá conversar mesmo, pra eles virem aqui fazer o orçamento, tá ligado? Vamos tomar iniciativa, mano. Se a gente não tomar iniciativa, a gente não vai construir isso aqui nunca. Então o negócio é ser o seguinte, eu quero que pôr uma tenda ali, ó, vermelha, exclusiva pro meu carro. Rapaz, a gente tem que aumentar a garagem, mano, porque o que tá mais pegando aqui é esse espaço minúsculo pra todos esses carros, entendeu? Ó, a gente pode mandar fazer umas faixas aqui, mano. Aí, TJ, já me dá uma mensagem aqui pro cara. Falou que na hora que tu quiser ir, viu? Ah, beleza então, mano. Beleza então. Aqui, ó. Vamos lá pra faculdade, mano, que tem aula agora. Então a gente não pode, tá ligado? Faltar porque tá ligado, né? Vai pegar, vai pegar. Aquela professora lá tá... Mas vamos lá e depois... Ah, assim, que professora, que professora, doido? Que professora? A professora tá, tipo... Eu não conhecia ainda não, mano. Claro que conheceu, lembra não, doido? Aquela menina lá que tava lá, a lourinha e pá, que a gente tava lá. Ah, tá, tá. Tô lembrando de quem que é, mano. Ela é minha, viada. Ela é minha, amiga. E aqui, vamos lá. O que? O que que foi, Dut? É o Ed, que é o dedo na redóiça. Ixi, ixi. Mano, vai. Dá uma resinha na sua BMW ali, ó. Dá uma resinha na sua BMW ali, mano. Vem, vem, vem. Ixi, olha os caras ali brincando de... Toma aqui. Toma então. Vai, Dut. Esse bicho é doido, mano. Vai, Dut. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra faculdade, viado. Vamos pra faculdade. Tira essa BMW de trás aí, viado. Tá, então dá uma resinha aí pra eu sair, mano. Deixa eu dar uma resinha aqui, mano. Caraca, mano. Não tem nem espaço pra contornar o carro aqui, mano. Bora, vambora. Caraca, que loucura, mano. Tô no Bluetooth aí? Sim. Falei, falei. O negócio é o seguinte, mano. Aula de educação física. Não dá pra tirar meu carro, não. Tô indo de diabo verde. Tá doido? O Maureka vai te matar, viado. Ah, velho. Eu não tô nem aí, mano. Tô indo de diabo verde. Nunca dirigir esse carro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Maureka vai ficar só o veneno, mano. Mas aí. Não dá nada, não, mano. Vamos lá, mano. Aqui tem a aula, tá ligado? Da Tati tem a aula de educação física, mano. São as aulas que mais tá pegando. Educação física todo... Eu gostei. Ah, educação física ninguém pode faltar, né, mano. Mas é que educação física tá pegando sabe por causa de quê, velho? Porque todo mundo acha que é fácil e fica faltando. Aí a professora que colocaram é uma professora sinistra, do... TJ, você viu a petição, a... É petição que fala, mano, que a gente fez lá? Votação pra vocês que... Quando a gente quer aprovar alguma coisa, sabe? Você viu lá? Aham, eu vi lá. A gente fez o... Foi aprovado lá o negócio que a gente se preocupou com a saúde das meninas. A gente falou que educação física é somente de calça leg. Não pode calça jeans. É verdade, né, mano? É verdade, é verdade. Isso aí é a boa. Eu lembro que eu assinei isso aí, velho. Foi aprovado, foi aprovado. Nossa, show de bola então, mano. Só calça leg, só calça leg. Show de bola, mano. Show de bola. Show de bola, vamos lá, vamos lá, que a gente tá atrasadão já, velho. Beleza, então. Aê, mano. Até que enfim. Caraca, velho. Ah, doido. Mano, na moral, na verdade, deixa eu fechar isso aqui, velho, porque o banco fica pelando. Deixa que se não balanço, vai... Tá ligado? Tá depois aí no banco. Depois fica pelando isso aqui, velho. Ó, pode ir patrocinar a nós, hein? Desce aí, ó. Pode descer aí, tá aí, ó. É automático, pô. Você pode descer que ele... Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado. É, ó, fechadinha. Agora sim, mano. Agora sim, fala aí, mano. Caraca, tá metido. MWDW, ele salva, né? Já pensou bem? MWDW patrocinando a gente, que doideira, velho. Não, olha daqui. Olha daqui. Não, BMW e Mustang também, pelo menos, né, velho? Mustang também. Mustang também, velho. Não se esqueça da sua SMU da MF700. Já é. Caraca. Eu tive uma R1200, eu tive uma R1200 também. E cadê? O que aconteceu com ela, TJ? Rapaz, aquela moto lá, eu passei pra frente, tá ligado? Porque eu não tava aguentando mais, não. Não, peraí, não, TJ. Não, TJ. Não, TJ. Ela não tinha desaparecido aquela vez lá, junto com aquele maluco que pegou todos os seus carros? Ah, é, pô. Foi a F800 e a Hornet. Foi verdade, mano. Isso, isso. O cara pegou todos os seus carros. Foi a XJ que eu passei pra frente. Foi até pro Duque, né? Foi a XJ que eu tô confundindo, tô confundindo, tô confundindo. Foi mesmo. A moto eu não achei, não. Os carros eu achei, mano. A moto eu não achei, não. A moto, eu não achei a R1200 nem a Hornet, mano. Eu ainda podia pesquisar isso daí, mano. Tem que ir atrás, pelo menos, da Hornet, entendeu? Foi a única coisa que o meu primo deixou pra mim, velho. Hornet. Tá ligado? Caraca, velho. Falar teu primo, hein, mano. E aí? Ah, não sei, mano. Não sei, não sei, não sei. Mas aqui... É, esse cara... Mas aqui, vamos pra aula, mano. Eu acho que a professora já deve estar esperando, tá ligado, mano? Nossa Senhora, vireu. Olha esse bicho aí, mano. Isso, corre mesmo, querido. Eita, tomou um cabote aí, mano. Cuidado aí, parceiro. Cuidado aí, mano. Mas aí? Agora eu vou de boa aqui, velho. Depois lá, depois lá... Pode ser o... Pode ser o Alisson aí, né, mano. Depois vamos lá comigo lá, mano. O negócio da construtora lá. Vamos, vamos porque eu sei negociar. Você tem que saber negociar, tá ligado? O cara vai falar assim, ó. R$100,00 o dia. Você fala, rapaz, R$100,00 não. R$99,00. Aí pronto, ó. Já é desconto, entendeu? É, mano, se demorar 10 dias, R$10,00 o desconto, né? Então, isso daí, pô. Isso daí. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá. Bora, bora. E aí, mano, a construção que eles marcaram foi essa aqui mesmo, mano? Tem certeza? Ô, doidão. Tá escutando... É, a construção que eles marcaram foi aqui? Foi. Foi essa gigantesca aqui, mano. Que os caras falaram que ia estar aqui pra gente poder conversar com eles. Ah, entendi. Vamos entrar aí, então, né? Fazer o quê, mano? Deixa eu quebrar pra esquerda aqui. Ah, e essa diabo verde aqui, eu tô apaixonado aqui, velho. Gostou do carro, mano? Ah, eu gostei, mano. Gostei disso daqui, hein? Lamborghini é tudo, né, mano? Aí, deixa eu falar. Eita, vamos ver os caras aqui. Vamos perguntar eles aqui, ó. Vamos perguntar eles aqui, ó. Opa! Oi, Laranja! Bom dia! Laranja? Ih, caramba, que barulheira, mano, barulheira. Ô, 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 cidadão, deixa eu te perguntar. O Baltazar tá aí? Baltazar? Baltazar. Sim, tá aqui, sim. Por quê? Quem que é vocês? Ô, Tonhão, eu tô perguntando o que é aí. Eita, diz... É porque eu vou... É porque eu vi, eu vou conversar... O que é isso, gente? Meu Deus! Tira o fone de ouvido aí, amigo! Tira o fone de ouvido! Cara, que bagunça é essa, mano? Fone de ouvido, meu amigo. Aqui, ó. Fone de ouvido. Opa, fala aí. Você quer falar com o Baltazar? Baltazar, chefe de obra. Tá aqui, sim. Mas você ligou pra ele antes? É, marquei horário, marquei horário, mano. Ah, tranquilo, então. Vem aqui, ó. Me siga. Vamos lá, vamos lá. Seguir ele lá, vamos lá. Depois que a gente parou de conversar, o cara parou de construir aí, ô. Concreto, João. Concreto, porra! Cuidado aqui, vocês querem uma... Não, cuidado nada. Isso aqui parece ser a SEASA. Já foi na SEASA já, mano. Lá de cima cai ferro. Cuidado. Negócio de feira, né? Não, negócio de feira. Negócio de feira, parece que é negócio de feira, mano. Olha o cara comendo aqui, ó. O cara comendo aqui em cima, ó. Já tá. Aí, tio Jato. Olha ele lá. Rapaz, batendo um rango, ó. Aê, rangão, hein, tio? Rangão, hein, fi? Aí sim, hein? Eita. Os caras, os caras é brutos mesmo, velho. Os caras é brutos mesmo, mano. Caraca, olha essa construção aí. A empresa deve ser boa, mano. Pra pegar uma construção desse tamanho, mano. Olha o tamanho dos prédios aí. Ah, mano. Né? Será que tem muitos caras, velho? Que trampa com isso daqui? Deve ter, mano. É muita gente trabalhando, velho. Lá em cima deve ter mais gente, né, velho? Olha os caras fazendo vaquinha pra comprar coca, caralho. Olha os caras fazendo vaquinha pra comprar coca. Aí, ó. Já vão descolar assim. Compra os caras aí, mano. Aí sim, já vão descolar pra eles já gostarem da gente fazer um trabalho filé lá em casa, lá, mano. Aí, ó. Esses caras capricham no bagulho, né? Deixa eu ver aqui, mano. Quem será que é o Baltazar aí, velho? Baltazar, pois não? Baltazar, Baltazar? É o de azul, velho. Opa, Baltazar, tudo bom? Oi, tudo bom, velho? Eu sou o TJ que... Um amigo meu marcou o horário com você aqui, entendeu? Ah, tem... Como é que é? Duke, Duke, né? Duke, Duke. Marcou o horário com você. E deixa eu te falar, Baltazar. É... Eu queria... Você falou que teria disponibilidade pra hoje. Eu queria levar você pra ir lá na casa onde eu moro, pra gente fazer uma reforma. Tipo assim, uma reforma... Eita. Eita. Eita, desgrama. Tá tudo bem aí, amigo? Eita, mano. Caboclo, deu uma sapecada na ponta do dedo, mano. Eu já falei pra você, Robert. Não é possível. Eita, mano. Na moral... Nossa, calma aí, velho. Eu vou parar de almoço. Te tirou pra ele. Vai devagar, filha, velho. Ah, que bicho doido. Aqui, ó. Deixa eu te falar. Pra você ir lá fazer uma visita lá, você leva uns dois, três homens seu aí que vai ter uma ideia também junto com o senhor, entendeu? Fazer o orçamento tudo certinho pra gente ver como é que fica lá a situação lá, entendeu? Sim, a gente pode ir lá. A gente tá quase terminando aqui o expediente aqui. A gente pode dar uma passada lá, ó. Beleza. Eu posso esperar o senhor lá, então? Posso. Posso sim. Beleza. Então eu vou pra lá. Vê o dedo do rapaz lá, ô Sabataza. É, vê o dedo do rapaz. Lá a gente vê a questão de valores, essas coisas assim, beleza? Tá certinho, a gente combina lá. Beleza, então. Te espero lá. O endereço é esse aqui, ó. Toma aqui, ó. O papelzinho. Já anotei pra você pra ficar tudo no esquema já. Valeu. Tô conversando, ó. Preciso chamar o ambulanço, gente. Eita, mano. O caboclo deu uma sapecada no dedo. Você viu isso aí, Alisson? Eu vi, mano. O bagulho dele. O caboclo deu uma sapecada no dedo ali que ficou de... Fiquei de bobeira ali, mano. Nem com a luva deu pra resolver, mano. Ali o bagulho. Nem com a luva. Caraca, que doideira, mano. Aí, na moral. Aí, eles me errando esses negócios lá em casa, tá de boa, né? Aham. Aí, deixa eu te falar, mano. Fala aí. Sabe aquela corrida que eu tive lá contra o Clark? Sei. O que que tem? Teve um carinha lá, viado, que filmou, viado, a hora do salto, tá ligado? Filmou a parte que eu dei um pulo. Fez tipo um story, tá ligado? Como assim salto, mano? Que eu pulei lá a rampa pra poder passar do Clark, mano. Ah, tá. Tô ligado. E aí? E aí? Então, ele filmou exatamente nessa hora, viado. Acho que eu vou pedir um vídeo pra ele pra poder postar no meu Instagram, viado. Você acha que a polícia embaça? Não sei se... Mano, então, borra a placa, ué. Borra a placa e borra o rosto. Mas se isso daí cair na escola, você tá ligado que é advertência, né? E olha o caminhão de concreto aí, chegou aí. Eita, mano. Eita, mano, ó. Então, já que melhor nessa aí daqui, velho. Já vi negócio de filme, premonição aí, que esse concreto cai dentro do carro. Aí, a pessoa fica pedra aqui dentro do carro, mano. Tá doido, mano? Isso aí é coisa de filme, rapaz. Ó, o negócio é eles não arranhar nossos carros aqui mesmo, tá ligado? Dá uma resinha aí. Dá uma resinha aqui, ó. Aqui, ó. Não peço de resinha não, pô. O negócio aqui, né, já sai partindo na chincha. Vamos pra lá, mano, que esse caboclo deve chegar lá daqui a pouco, mano. Dá tempo de passar no Mac, não, mano? Ah, mano, dá. Não, pede pelo iFood, pô. Tem desconto. Ah, mano, não tá entregando lá. Vou ver se entrega, tá ligado? Tá entregando, tá entregando sim, mano. Vambora lá. Vambora. Ah, velho, na moral, já almoçamos, já... Não, mas olha... O Mac já chegou, já comemos tudo, os caras não chegam, mano. Tem até cebola no dente aqui ainda, fincada, tio. Ah, eu acho que é eles, mano. Vai ver, pode vir, pode vir, pode vir. Acho que é, mano, caminhonete. Vai começar já, mano, será? 2K? Não sei, mano, não sei, mano. Aí, Zé. Tem uns negocinho de construção, né? Beleza aí, Baltazar. Eita, cuidado com... Oh, rapaz, o cara passou por cima. Deixa eu te falar, essa aqui é a casa, entendeu? Essa área aqui, ó, Baltazar, eu não queria mexer muito, não. Eu não queria mexer muito, não. Essa aqui eu acho que não precisa não, né, Alice? Essa área aqui? Mano, essa área aqui não, tá ligado? Eu acho que pra lá, que tem um espaço ali, dá pra gente dar uma mexida. Vem aqui, ó, vem aqui, Baltazar. Vem aqui, ó, e tenta me dar uma ideia aqui, ó, do que a gente pode fazer aqui, entendeu? Porque tem muito carro, tá vendo? Eu tô prestando atenção, menino. Tem muito carro, tem muito carro e não dá pra estacionar. Muita coisa, seu Baltazar, muita coisa, entendeu? Dá até briga aqui de vez em quando. Ó, e aqui, ó, a gente quase cai aqui, ó, no cantinho. É, essa área aqui é uma área que a gente não usa muito, entendeu, Baltazar? Essa área aqui, ó. Essa área de baixo aqui, ó. Então você não se preocupa em ocultar essa área de baixo aqui, não. A gente sempre passa aqui por cima mesmo, não é? É. Ô, TJ, essa parte do barranco aqui pertence ao terreno de vocês? É terreno, é até lá embaixo lá, ó. Aquele terrenão todo grandão lá, até lá embaixo lá, ó. Até lá embaixo? Aham. Interessante. Bom, a gente pode fazer uma área suspensa aqui, ó. Aham. Entendeu? Pra fazer tipo estacionamento aqui, entendeu? Ah, boa ideia, ó. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Entendeu? Entendi. Tapar isso aqui até lá na rua, você fala, né? Isso. Dá aqui até lá na rua, entendeu? Fazer, botar um portão ali. Aham. Portão com muro. Aham. Entendi. Então, em questão da garagem, então, tá, tipo, tá acertado já, né? Tá tranquilo, tá tranquilo aqui. Faça o favor aqui, ó. Faça o favor aqui, ó, Baltazar. Faça o favor aqui, ó. Isso. Vai anotando aí, meu amigo. É, vai anotando aí, vai anotando aí. Não deixo de anotar, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Baltazar, aqui na área da piscina, tá vendo aqui, Baltazar? Não se importa muito com o pessoal aqui não, com o pessoal que trabalha aqui, ó. Aqui na área da piscina, eu acho, tipo, a gente gosta muito de fazer festa, mas só que a gente, eu acho só a piscina muito sem graça. A gente podia, sei lá, fazer alguma coisa ali, entendeu? Na área da piscina, um bar, sei lá, uma área de churrasco melhor, entendeu? Parece uma área de lazerzinha assim. Isso. Coloca, coloca, é, churrasqueira e coloca também, coloca um bar. A gente não tem bar nessa casa aqui, não. Bar. Você lembra, Wallace, da outra casa que a gente tinha lá antes de vir pra cá, que tinha um bar? Tinha um botequinho lá da hora pra gente. Era massa, pô, era massa. Então, você pode anotar aí. Fazer um menos... Só as bebidinhas massa. Aí, ô, Baltazar, com certeza na sua equipe deve ter algum engenheiro elétrico. Coloca também iluminação, que aqui de noite é muito escuro, entendeu? Não tem iluminação nenhuma. É, imagina aí, porque aqui não tem muita iluminação pública, né, o redor? Iluminação colorida. Iluminação colorida aí. Então, tipo assim, você pode fazer o orçamento aí, entendeu? Pode fazer as medidas aí. E você acha, na verdade, assim, com isso tudo que eu pedi, tá a pana ali, você já deve saber mais ou menos os cálculos. O bazinho ali e tal, uma área de churrasco ali. Iluminação, você acha que fica em torno de quanto? Só pra gente ter uma base, entendeu? Ó, mais ou menos isso aí. Como a gente vai ter que fazer uma terraplanagem ali e tudo mais, pra poder tapar certinho ali. O pior é lá no estacionamento, entendeu? Lá na garagem lá. A parte mais difícil é lá. A mais cara é lá. Eu imagino aí que tudo vai gerar em torno aí dos 110 mil por aí. Eita, rapaz, negócio de... A gente vai fazer o quê, né, mano? Ô, Baltazar, 110 mil, 110 mil é... Vamos arredondar pra 100, Baltazar. Ah, a gente pode... For a vista, a gente pode arredondar pra 100, hein? Entendeu? Mas, tipo assim, a vista, entendeu? A gente vai fazer a vista. E deixa eu te falar, Baltazar, se for 100 mil, se for 100 mil, você já pode trazer logo os seus equipamentos, tudo que você tiver aí, entendeu? E eu só te pergunto uma coisa. Precisa tirar os carros de lá pra você trazer os material? É bom, porque a gente vai ter que colocar eles ali naquela... Onde é que tá todos aqueles carros lá, entendeu? Beleza, então. Então, a gente... Eu vou dar um jeito de tirar dali, colocar em outro lugar e você já pode trazer logo pra gente já iniciar essa obra aí, beleza? Tranquilo. Eu vou fazer todo o orçamentinho, tudo bonitinho, anotado. Já vou trazer todos os materiais, então, necessários aí pra gente poder começar, entendeu? Beleza, então. Beleza, então. Vambora, vambora. Eu anotou tudo, eu anotou tudo. Tá tudo aí, né, Firmino? Aí, Alisson, me ajuda a tirar os carros lá, mano. Tem muito carro ali. Vamos ter que tirar tudo, doido. Tirar tudo, tirar tudo, mano. Vamos colocar na rua, depois a gente arruma uma garagem pra eles, mano. Pode querer? Rapaz, aí. Vamos fazer o seguinte, você pode deixar lá na garagem que eu tenho lá, mano. Ah, é verdade, mano. Vamos deixar tudo lá, mano. Vamos levar tudo pra lá, mano. Vamos deixar tudo lá. Vamos chamar a galera toda também pra ajudar, porque nós vamos ter que dar umas duas viagens, tá ligado? Se for só nós dois, a gente vai ter que dar várias viagens. Se for a galera toda, umas três viagens dá, mano. O que você acha da gente alugar um caminhão, pô? Um caminhão cegonha aí pra gente colocar os carros em cima, pô? Vai ser mais prático, né? Acho que dois... Não, um caminhão dá, né, mano? Deixa eu ver. É quatro, um, dois, três, quatro... É, vai dar, vai dar. Um caminhão dá. Beleza, então. Então vamos arrumar isso aí, mano. Mano, olha isso aí. Olha o tamanho do caminhão chegando lá. Olha o cara lá. Aquilo é tudo de concreto, mano. Olha os caras. Os caras é rápido mesmo, minha viada. Olha isso aí. Não, rápido, rápido pra eles é apelido, mano. Olha o tanto de coisa aí, TJ. Tá ali, ó. Eita, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Guide árvore, pallet. Olha o pallet ali atrás também, ó. Isso aqui deve ser pra fazer as paradas. Olha o tanto de cimento, mano. Isso daqui eu acho que é pra... Agora acho que vai pra frente, mano. É decoração artística, você sabe, né, mano? Que é decoração artística, mano? Onde? Eu sei lá como é que... Aqui, esses troncos de árvore aqui, os caras usam no restante deles. Acho que eles vão usar como viga lá, mano, pra dar um suporte. Embaixo, mano. É, embaixo. Acho que vai ser isso, mano. Deixa eu falar com ele aqui. Ô, 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 ô. Como é que é o meu nome? Baltazar, ô, Baltazar. Baltazar, tudo certo então pra começar as obras aí? Tudo certo. Já estamos com os materiais aqui. Só falta a gente começar amanhã aí, tudo bem? Quem tem rinite não é bom ficar aqui não, hein, TJ? Entendi. Ô, Baltazar, faça o favor aqui. Deixa eu pular aqui. Vou pra recomendar vocês. Eu recomendaria até que vocês fossem o hotel. Ô, Baltazar, chega aqui rapidinho, Baltazar. Chega aqui rapidinho. Eu pedi pra você trazer esses banheiros químicos aí, porque... Não me leve a mal, não, entendeu? É porque, tipo, um monte de gente, um monte de pedreiro ficar usando o banheiro lá de dentro lá, o negócio vai ficar ruim, entendeu? E ainda tem namorada dos caras que vem aí, aí... Você sabe, né, velho? Não, não, vocês estão certo. Então, leve a mal, não, esses banheiros químicos aí. Pede pros pedreiros usarem esses aí, tá ligado? Isso aí já é procedimento, já estamos acostumados, entendeu? Beleza, então. Então, tem um ótimo serviço aí, entendeu? Tomara que tudo fique pronto o mais rápido possível, porque você sabe, né? 50% na hora da entrada e 50% na hora que acabar. E que os senhores tenham cuidado com o dedo de vocês, tá a mão aí, ó. É, porque o cara lá já perdeu o dedo já, mano. É, porque o responsável não usa o EPI corretamente, né? É, mas isso aí, vambora, mano. Vambora, vambora, que a gente tem que ir lá ver o negócio dos carros ainda, velho. Tá lá do outro lado da rua, mano. É, vambora. É, vambora.